Casabeça, a música me lembra bastante de, sei lá, Mac Kids pro Ness E não há dúvida alguma sobre isso Me pergunto se vai ter fases aqui que vão ter múltiplas coisas Múltiplos elementos de energia pra você coletar Isso é algo que me deixa curioso Ei, olha, estão transmitindo chip e chips ali, sem dúvida alguma Armado até o bico, fogo armado até o bico Como exatamente fogo estaria armado até o bico Fogo, eu acredito que não é um pássaro, exceto que seja uma fen... Ah, isso é uma maneira esquisita de se utilizar esse foguinho Mas quer saber, tá valendo certamente Eu fui atingindo ali... Oh, ok, deixa pra lá Aqui está o fogo armado até o bico Eu retiro completamente o que disse Este frango certamente não será frito de maneira alguma O KFC odeia O que foi esse teleporte absolutamente bizarro? Eu não sei, mas tem um item ali E eu vou coletar esse item Não há dúvida sobre isso Haha 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 Eu estou jogando mal Tenho que parar de jogar mal, mas... E é o que... Foi aquele teleporte absolutamente bizarro Se liga nesse quadrado aqui que não tem nenhum detalhe Ok, tudo bem se frangos não são capazes de... Meu... Ok Eu pensava que esse foguinho fosse realmente complicado Não é É complicado quando ele está no meio do... Estou começando a achar que isso é um obstáculo que... Vai ser... Extremamente spameado nas fases mais difíceis do jogo, na verdade E eu sinto a sensação Porque é tão irritante De se lidar com isso que é incrível Olha, eu acho que... Eu não sei Os frangos ali estão com seu posicionamento inadequado Mas está legal Dora os espinhos ali que foram colocados em todo canto Considerando que a gente iria segurar naquelas direções Meu... Eu não sei se eu sequer tenho oportunidade ali Tipo, eu poderia reagir e utilizar concrete shot, etc Teoricamente, mas... Não rápido o suficiente para isso ser significativo Ok, tudo bem A gente segue Parece que está existindo uma tentativa de escrever alguma coisa ali Em alguma linguagem que não existe Mas... Esse Joe está quebrado Peraí Como exatamente aquele Joe quebrado não impactou em termos de funcionalidade Anota o suficiente para ser missionado Eu não sei... Que raios do jogo? O que a gente faz aqui? Ok Eu poderia passar com o Rush... Mas, hein? Ok Eu acho que tinha um caminho alternativo ali Se eu tivesse feito aquele salto corretamente E... Então tem o fim da fase aqui Isso foi esquisito Essa fase foi uma fase esquisita A incompetência... Ah! Ei! A caixa média invisível Que o Base fez menção Caixa média invisível Último chefe confirmado Mina abandonada Vamos lá ones cães i i i i i i i Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ok, isso não é tão aleatório quanto a versão real disso aqui, então não é ruim assim, mas tipo, demorou um tempão para os cristais começarem a cair e isso me levou a um falso senso de segurança. E é, esse falso senso de segurança não é legal. Você é o... Isso não é música de Game Over? Onde é que eu escutei isso? Na Era de uma Piada, eu vagamente me lembro de ter sido de algum jogo Piada. Oh, não, não, não. Eu acho que eu escutei isso no final de Rockman 4 Minus Infinity, não é verdade? Qual é a origem dessa música? Hum, estou intrigado, mas ok. Beleza, eu sei o que fazer aqui. Eu só tenho que... Oh! Ser menos agressivo? Ok, menos agressivo. E ok, você é uma moleza. A propósito, tipo, sério? Sonic Man? No... Sonar Man não seria mais adequado? Bom, os... Os desenvolvedores de Mega Man DOS não estavam exatamente pensão. Pode ser que seja de Challenger of the Future, para falar a verdade. Então, yeah. Montanha perigosa. Ok. Vamos em frente. Oh! Skip! Espera aí, o que é isso? Boa pergunta. Eu acho que eram parafusos. Ok, vamos ver que tipo de skip é isso aqui. Se é skip realmente longo ou se é skip realmente difícil. Por enquanto, isso aqui está sendo extremamente normal. Mas a possibilidade existe de... Oh! Oh! Nem percebi que aquilo era sólido. Ah, tudo bem. A possibilidade... Oh, qual é? Eu não notei que aquilo estava acontecendo com o Mitou, senão eu teria utilizado um Rain Flush ali para dar descarga naquele Mitou. E teria sido fantástico aqui. Mas não foi. Ok. Mas é uma coisa que eu estou percebendo aqui, conforme tudo é feito. Em termos de estética, acho que nas melhores fases, a gente vai ver algumas coisas realmente impressionantes aqui. Só misturando gráficos pré-feitos. De uma maneira potencialmente similar ao que você veria numa competição vanilla de Super Mario World, que costuma ser realmente impressionante. Ok. Talvez isso seja considerado difícil demais. Eu não tenho a menor ideia do que é considerado difícil demais. Oh! Oh, isso é legal! Eu digo imediatamente sem certeza. Oh, qual é? Aquilo foi estúpido. Da minha parte. E honestamente, eu não tenho desculpas. Aquilo é legal. Aquilo foi realmente legal. Naquele momento, você pensaria... Ah, auto-scroll. Ruim, mas não. Ok. Quer saber? Vamos simplesmente acabar contigo rapidão aqui. Porque eu não quero lidar com seus cílios. E agora isso... Ok. Você pode simplesmente levar a pancada e cair. Pera aí. Aquilo foi arriscado demais. Mas, no fim das contas, está valendo. Isso é uma quantidade absurda de espinhos. Isso permanece uma quantidade absurda de espinhos. Aquilo foi péssimo. Aquilo foi realmente péssimo. Qual é? Eu sabia. Eu ia deslizar. Tanto faz. Tanto faz. Eu não merecia aquilo de maneira alguma. Mas, eu vou aceitar isso certamente. Eu me sinto como um cara de pau. Mas... Oh, aquilo foi legal. Tipo, primeiro, introduz no lugar seguro. Então, faz você soltar aqui. Level design. Basicão. Funciona. Quer saber? Esses passarinhos aqui, eles realmente não são tão perigosos quanto o pai. Oh, eu sinto que eu vi esse tipo de coisa em algum outro lugar. Não muito. Oh, isso foi estúpido. Profundamente estúpido. Ok, tanto faz. A minha estupidez. Oh, o que eu posso utilizar para quebrar isso? E é, o que eu posso utilizar? Evidentemente, eu posso destruir aquilo. Mas, com o quê? Ou, talvez se eu carregar o tiro. Ou, talvez eu precise disso no futuro. Quer saber? Tanto faz. A gente desliza. E, ok. Ih, desconfortável. Mas, tá valendo. Ok, novamente, realmente... Ah, quer saber? Tanto faz. Eu não vou simplesmente ficar ali indo para cima e para baixo. Hum. Bitch, você já pode coletar intanks? Não. Não, ele não pode. Pesados demais. Ok, tudo bem. Eu sei disso. Eu sei que eu devo comprar isso depois. Eu sei que eu estou fazendo... Um... Ok, isso foi uma vergonha completa. Mas, ok. Vamos nos recuperar. Eu estou sinceramente surpreso que eu não morri ali mais. Ok, eu acho que a gente chegou na parte difícil que realmente deveria acontecer ali. Porque, uau! Isso são muitos espinhos. Já imaginou se esse jogo te matasse instantaneamente? Yeah, não seria bonito. Não seria bonito não, mas... Enfim, é assim que você faz isso aqui, de uma maneira mais razoável. E eu fui atingido. Então, eu não vou desistir até... Isso foi tão estúpido. Ok? Eu quero aquele intank. Ok. Olha só. Olha só que coisa incrível. Não foi nem difícil. Agora eu só tenho que desistir para cá. Eu tinha que ter confiado. Eu tinha que ter confiado e segurado para a direita ali. Mas eu não confiei. Eu não confiei e acabei morrendo. Uma coisa que frequentemente acontece é que eu estou surpreso que aquele salto tão cedo não acabou me sabotando ali. Mas quer saber? O item foi coletado e é isso que importa, afinal. Ok. Muita calma nessa hora. E agora? É? E... Ah! Ok. Tudo bem. Eu... Basicamente... Olha! É uma sacanagem que você tem que ficar saltando disso aqui. Tipo, deveria existir um modo de fazer você se agarrar em coisas estilo Super Mario World aqui. Porque do jeito que isso aqui é... Isso é desconfortável. Isso é desconfortável. De fato. Quer saber? Tomei aí. Damage Boost. É uma estratégia válida quando você está numa situação tão irritante como aquela. E agora o quê? Saltão? Saltão que absolutamente poderia ter me jogado na parede se isso não fosse... Bom, no teto, na verdade. Se isso tivesse sido mal feito. Mas... Ok. Quer saber? Está na hora de... Ok. Eu tenho que... Me lembrar aqui. E a qual... Qual o Sir Snake? Tipo, eu sei que demorou pra me acostumar... Quando... Ok. Rain Flush. Só pra limpar tudo. Ok. Esquerda é Sir Snake. Bom de se saber. Será que eu realmente vou utilizar isso? E é? Isso é uma fase longa. Uau. Checkpoint de novo. Criativo, certamente. Mas não é curto. Ok. Eu tenho que saltar aqui. Depois eu tenho que saltar lá. Mas enquanto isso... Ok. Estava mais ou menos sincronizado bem. Exceto que eu desperdicei a minha oportunidade ali. Mas... O que é isso? Algo eminentemente detestável. Só que não. Oh! Eu pensei... Eu pensei que eu conseguia ter deslizado ali. Mas... Vocês viram que não. Ok. Ah! Isso aqui é realmente uma fase que é feita... Ah! Para quando você tem vidas infinitas. Acredito que isso é bastante claro. Aqui. Meu. Eu tinha conseguido deslizar as coisas ali bem da última vez. E agora não. Algo que costuma frequentemente acontecer. Ok. Agora... Eu sei que eu consigo aqui. Espera. E é... Basicamente isso. Parece realmente complicado. E que você tem que pegar a escada ali. Mas... A escada é plenamente opcional. O que é isso agora? Algo que me assusta. Isso não parece estar sincronizado corretamente. A não ser que... Eu vou considerar isso aqui uma vitória. Definitivamente é uma vitória. Especialmente com... Ok. O jogo está realmente adorando esses obstáculos aqui. Oh! Espera aí. Ah! Não! Pássaro! Sai fora! Sai fora, pássaro! Em caso de desespero, Rainflush. Ok. Espera. Eles... Quer saber? Deixa pra lá. Eu levei a pancada. Cheguei no checkpoint. Isso é o que importa. Eu tive toda a minha vida recuperada. Isso é o que importa. Ok. Agora, que tipo de horrores nós veremos aqui na zona das plataformas extremamente lentas? Ah, isso parece realmente... Mas, hein? Aquilo foi um bug. Eu estava no absoluto meio do nada ali, sem saber por quê. Qual é a natureza real de tal bug? Boa pergunta, mas... Isso aqui é incrível. O que está? Oh! Aquilo é um segmento tão extraordinário que me deixa impressionado. Ok. Tudo bem. Vamos continuar aqui com muita calma nesse... Ok! Yeah! Tem espinhos invisíveis ali. Espinhos invisíveis que simplesmente me deixa... Ah, eu não gosto de ter que ficar esperando ali, mas... Yeah! Espinhos invisíveis. Nada de legal existe com espinhos invisíveis. Ah, eu... Eu tinha que saltar neutro. Eu tinha que ter saltado neutro. Eu não saltei neutro. Simplesmente tentei saltar em frente. Isso não deu certo. Ok. Tudo bem. Reine-se o cérebro e... Descubra que... Ah... Meu... Como é que eu vou... Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que eu deveria fazer ali. Isso só parecia realmente incrível, mas... Para ser perfeitamente honesto... Eu não sei realmente... Era para eu ter saltado, mas eu não saltei. Olha, a primeira tentativa ali foi a melhor de todas. Eu simplesmente não estava pensando. Eu estava simplesmente indo, mas... Ok. Eu quero conseguir fazer isso aqui... De um modo sério. Novamente! Espinhos invisíveis... O que é para eu fazer ali? Como você... Eu sinceramente não entendo. Eu sinceramente não entendo. Eu tenho a mesma quantidade de pancadas de espinhos ali... De sempre. Ok. Simplesmente desliza. Agora vai para cá. Agora dá um salto. Agora vai para cá. Salta cedo demais. Só que funciona. Ahn... E agora nós estamos operando... Numa situação... Que tipo... Vocês viram? Tinha ali a poeirinha... Do Mega Man deslizando. Essa poeirinha ali... Tinha aparecido. Mas o Mega Man ainda não tinha deslizado. Existe um atraso. Existe um atraso. Ok. É isso que você faz... Ahn... Com menos... Cara... Se esfregando em espinho. Tipo, eu tenho que esperar um pouquinho. Isso aqui não é puro... Ahn... Instinto. Você tem que... Usar o cérebro de vez em quando. Tipo... E o jogo está até deixando claro... O quão isso é. Porque você tem que ficar esperando aqui. Ok. Isso não é nem difícil. Você simplesmente faz isso. Isso não é difícil. Isso não é difícil. O jogo me treinou para fazer isso mais cedo na fase. Ahn... O fato de eu ter fracassado... Oh! Nós chegamos no fim. Ok. Mais... Isso aqui. Agora tem menos pa... Eu estou tão decepcionado comigo mesmo. Eu pensei que era para eu deslizar por debaixo. Não era para eu deslizar por debaixo. A decepção é profunda, mas... Não há muito que eu possa fazer sobre isso. Ih! Ok. Que é só questão de aguardar. Então você... Eu aguardei demais. Ainda não é a hora na qual eu vou passar em column por aquele obstáculo. Mas... A gente segue. E... Tudo é ok. Ok. Esse último obstáculo aqui tem um timing diferente. E eu não tinha respeitado isso antes. Mas agora eu sei que isso existe. Então se eu cair de alguma maneira idiota... Eu saberei exatamente o que eu devo fazer. Ok. Se precisar a gente... É... Dá um pulinho. Tipo... Eu já fiz muitos pulinhos piores em Mega Man. Do que os pulos que eu estou fazendo aqui. Olha só. Perfeito. O que a gente vai enfrentar agora? Nós enfrentaremos o Plant Man. E infelizmente não tem espinhos ali. Ok. Plant Man que parece mais agressivo do que nunca. Ahm... Eu acho que... Oh! Isso vai acabar deixando... Oh, não. Isso aqui vem mais fácil. Hum... Não exatamente. Isso aqui é uma luta meio caótica. Ok. Agora eu me pergunto. Tipo, a fraqueza dele será... Oh... Alguma fraqueza de fogo ou não? Porque lembre-se. A fraqueza do Plant Man é a arma do Blizzard Man. Às vezes a arma do Flame Man. O que não faz o menor sentido. Mas... A gente pode fingir certamente. Ok. Plant Man. Você... Oh! Ok. Se você cair nas plataformas... Isso seria ideal. Ok. Eu devo... Pegar... Plataformas, ué. Ok. Eu acho que a Plant Barrier... Ou... Eu pensei que não estava refletindo os meus tiros, mas... Absolutamente está. Ah! Sei não. Pode ser que você fique em algumas situações impossíveis aqui. Peraí. Não. Eu acho que é simplesmente idiotice minha. Porque eu posso simplesmente saltar por cima do... Plant Shield. Tipo, isso... É exatamente o que você faz em Mega Man 6. Então eu não sei o que eu estava pensando. E ah! Não descobri qual é a fraqueza dele real aqui, mas tudo bem. Plains? É o nome dessa fase? Ahn... Ok. Uh! Ok. Ahn... Bola de beisebol cheia de macarrão. Certamente é algo que... Ninguém vai gostar de receber. Ok. A caverna das esponjas com muitas esponjas. Com... Música de Diamond Dust. Ahn... Ok. A engine bugou e você consegue sair. Isso aqui. Isso aqui é simplesmente uma fase... De história. Na qual tem uma história e não tem tipo level design real. Não, não, não. Isso aqui é level design real. Isso absolutamente é. E a gente teve uma recompensa ali. Ok. Beleza. Arma do Tango Man absolutamente destrói. E a gente segue. Ok. Eu compre... Oh, qual é? Eu podia ter sido rápido o suficiente. Ok. Já estou percebendo que a arma do Tango Man é basicamente algo que eu deveria ficar expameando constantemente. Eu compreendo o jogo. Oh, isso meio que parece que deixa o seu ataque melhor ali. O que... Seu ataque. A sua movimentação melhor ali. Da mesma maneira que um dash do base varia. O que parece fascinante. Ahn... Beton, dá pra você... Se acalmar aí, por favor. Ok. Um. Dois. Ok. Vamos tratar isso aqui com respeito. Beton não estava me respeitando ali, no entanto. Uh... Era pra eu ter deslizado e saltado ali. Ok. Eu... Compreendo. Conseguirei... Ahn... Ah! Isso foi estúpido da minha parte. Ok. De volta... Pera aí. Será que eu posso simplesmente atravessar... Quer saber? Destruir esse inimigo. Talvez eu consiga atravessá-lo. Simplesmente utilizando dash, mas... Não há garantia alguma sobre isso. Ahn... Infelizmente eu perdi bastante daquilo, mas... Tá de boa. Ok. Tá indo bem. E é só a gente seguir. Ok. E é... Lidar com os Betons aqui... Tipo, eu posso indefinidamente ficar parado... Quer saber? Indefinidamente ficar parado... E lidar com o morcego... É a coisa mais inteligente... É a coisa mais inteligente... De se fazer aqui. Tipo, lembre-se... São só as plataformas do Shadow Man. Eu enfrentei plataformas do Shadow Man... Suficientes na minha vida. Simplesmente fica um tempão inteiro sem reação. Beleza. Armas orbitais aqui. Eu sei exatamente o que fazer contra essas armas orbitais. Tô nem aí. Tem que deslizar mais. Eu pensei que eu tivesse deslizado errado... E eu deslizei extremamente errado ali. Concreto não atrapassa sal. No entanto, atrapa... Uau! E fez um monte de dano ali. Ok. Eu sabia o caminho que eu deveria ir. Isso é extremamente Super Mario World em sua natureza. Só dizendo. Ok. Agora... Sapão... Eu tenho que... Oh! Atirar nos olhos dele. Tipo... É claro. O ponto fraco. Mais óbvio. Possivelmente imaginável. Felizmente o robô lá em cima que comanda ele... Ah... Só ok. Ainda bem que isso acabou. Ok. Vamos ver quem está escondido nessa caverna esponjosa. Espinhos estão se escondendo. Isso é tipo... Algo que terá... O Bob Esponja como chefe, inexplicavelmente. Ok. Esse é o fim. Boa sorte. Ok. Muito obrigado. Ih! Eu não posso simplesmente reiniciar. O que eu estou fazendo? Sendo um jumento. Ah... Checkpoint está aqui. Onde é aqui mesmo? Bom! Ok. Checkpoint foi simplesmente num lugar natural. Eu só... Não reagir rápido o suficiente para... Ok! Ok. Isso é realmente tranquilo. Desde que você não fique parado feito um jumento. Ah... Pensei que isso seria já tipo o fim. Só que não foi. O que certamente é algo. Oh! Peraí. O quê? Mais em? Ah... Isso é diferente. Esse chefe também é bem diferente. O que eu estou observando aqui? Ok. Eu tenho que fazer ele cair para cima. Oh! Está aí algo fascinante. Fascinante e preocupante. Olha qual é. Ok. Faz ele cair para cima. E agora ele cai para cima novamente. Ok. Caia para cima. Ok. Toda vez que você destrói os ossos, significa... Hum... Como lidar com essa situação? Dessa maneira. Ok. Perfeito. E agora... Eu salto por cima do sol. Droga! Isso é um chefe quebra-cabeça realmente interessante. Droga! Toda vez que você é atingido ali também ele salta. Isso! Eu não sei como lidar com isso. Eu realmente não sei como lidar com isso. Qual é? Ele simplesmente parece que deveria ter caído ali, mas ele não cai. Ele simplesmente miraculosamente sobrevive. Espera aí. Eu estou sendo um burro. Tremendo aqui. Porque eu deveria simplesmente atacar o chefe. Oh! Ele não é atacável. Ok. Isso só me deixa cheio de dúvidas, então. Realmente. Ok. Eu acho que eu só tenho que acabar com alguns spins. Ok. Agora isso... Tipo, qual é? Você não é exatamente um chefe que... Opera da maneira mais... Funcional aqui. Oh! Eu acho que você bugou. Hum... 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 Isso é tipo o Bowser de Mega Man 3? Ah, sim. O famoso personagem de Super Mario Bros. 3. Mega Man. Que? Eu acho que eu disse o oposto do que eu deveria ter dito, mas... Ela está valendo. Oh! Não! Não! Ok. Qual é? É pra você cair. É pra você cair. Oh! E agora ele está num lugar no qual ele não pode cair. Não importa o que. Isso não parece o melhor chefe do mundo. Tipo, a tendência dele bugar ali é extremamente ruim. E eu estou despreparado aqui. Tipo, será que isso aqui foi um chefe... A sorte tinha sido perfeita ali. Ela havia sido perfeita. Então ela foi desmontada completamente. Ah, eu tenho que acabar com os ossos agora. E nós estamos de volta... Não ao primeiro passo. Ok. Agora nós estamos de volta ao primeiro passo. É uma ideia interessante. Mas que na prática... Oh, peraí. Na prática não realmente funciona. Como vocês podem perceber. Tipo, você tem que... Ok. Você tem que acabar com ele de uma única vez só, não é? Ok. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Primeiro... A gente é atingido. Então, ok. A gente cai. A gente salta. E a gente salta. Ok. Basicamente isso. Eu só preciso... Oh, qual é? Eu tinha vencido. Eu tinha vencido a luta. Oh. E da mãe? Ok. Tenho que destruir os entres. Ali. Ok. Deixa eu morrer aqui. Deixa eu morrer aqui. Só uma vez. Acaba com ele de uma vez só. O problema é que esses ossos aqui... E eu vou ser atingido aqui. Ok. Agora salto, salto. Yes! E agora eu preciso acabar com os ossos. Isso foi um sucesso. Peraí. Eu... Não entendo o que é pra eu fazer. Realmente. É pra eu atingir... Ok. Eu acho que eu tenho que atingir ele. Mas onde? Na parte superior da cabeça dele. Ok. Tá, eu... Eu entendo agora. Faz todo sentido. Ok. Mas pelo menos eu sei. Ok. E agora ali eu posso, simplesmente, sair esfomeando bastante. Ok. Eu tô levando porradas, mas... Tá, eu compreendo um pouquinho melhor o que fazer aqui. É realmente embaçado, mas... Ok. Simplesmente, encerre ele dessa maneira. É melhor. É melhor. É melhor. Eu... Isso já foi suficientemente cansativo, ok? Eu tentando fazer algo completamente diferente. E eu estou frustrado que não foi implementado uma maneira de matar instantaneamente o chefe ali daquela maneira. Ok. Caixa misteriosa marcada com uma caveira. Tier 2. Ok. Caso contrário, a gente vai jogar fora. Ok. Mega Man tem um mau pressentimento sobre isso. Mas, tipo, ainda... Ainda tem algumas frases aqui que a gente não fez. Tipo, essa. Oh, não! Ok, eu deveria encontrar... Quê? Isso é estúpido. Isso? Sério? Sério mesmo? Você simplesmente não vai deixar a gente seguir em frente até encontrar a caixa da caveira. Mas... Tá bom. Tá bom. Isso... Qual é, jogo? Por que você não podia ser igual o Xenoblade 2, onde simplesmente não importa? Tanto faz. Ali está a caixa. Ele não sabe... Ok. Tá. Tem alguma coisa ali dentro. É só sua imaginação. Ok. Não tem ninguém dentro do baú. Ele é o baú. Ah... Ah... Ok. Você não é... Doutor Wally. Ah... Ok. Tudo bem. Você vai fazer uma festa aqui. Ah... Quase arruinei... O... Problema. Cartel das Caixas. Alguma coisa. Festa de aniversário. Ok. Ele é o chefe disso aqui. Ah... Ele só, tipo... Se ativou cedo demais. Ok. Tudo bem. Vamos em frente. Porra. É. Ele é basicamente, tipo... Ele é uma das caixas da fase do... Pirate Man. Só que ele é um chefe. Ok. Tudo bem. Isso... É interessante. Você vai ter as esmeraldas do caos. Por que as esmeraldas do caos estão dentro de você? Por que tem tantas esmeraldas do caos dentro de você? Eu não sei. Mas... Ah... Ok. Eu tava conseguindo lidar com ele, mas aqui... As coisas meio que se desmontaram um pouquinho. E ok. Você foi derrotado. Ah... Eu não sei exatamente qual foi a briga aqui, etc. Ok. Qual é o cartel que eles estão planejando? Ok. Vai ter uma festa. Ok. Suficiente mentir e cair fora. Eu compreendo. Mas... Ah... Sim. Definitivamente, a maior quantidade de esquisitos está concentrada nessa versão do jogo. Certamente com esses NPCs. Especialmente considerando que tipo... Ah, sim. A caixa média invisível! Eu achei! As vezes eu não consigo... Oh, yeah! Yeah! Tem alguma coisa te impedindo! Certamente tem alguma coisa te impedindo. Ah, enfim... Oh, não! Vamos em frente com isso aqui. Oh, não! São as coisas da fase do Pump Man. Exceto que tipo... Elas não realmente bloqueiam o seu caminho da mesma maneira, o que não torna isso super perigoso. Percebi também aqueles... Aquele fogo da fase do... Da fase do Fire Man. E é, simplesmente grudam ali, mas tipo... Eles não estão cumprindo a sua função. O level design da fase não apoia o que deveria ser tentado ali. Então, imagino que esses devem ser os robôs mais tristes. Quer saber? Qualquer desses robôs com uma consciência e personalidade que a gente encontrou aqui, devem ser os robôs mais tristes. Tipo... Oh! A escada não funciona. Sinto muito. Nós temos uma escada defeituosa aqui. Temos uma escada defeituosa. Percebo que você não percebeu que existe uma escada defeituosa, mas existe uma escada plenamente defeituosa ali. Oh, sério? Sursnake passa direto? Eu estava tão preparado pra... Tão despreparado pra Sursnake passar direto que eu engasguei com nada. O que é certamente algo fascinante. Esse fogo é um perigo? Em teoria. Na prática também. Mas se você desear, a prática não vai ter motivo de vir a existir. Ok. Steel Attackers... Também são menos perigosos do que eles aparentam. Tipo... O maior problema é você concentrar em matá-lo. Mais uma escada bugada. Ah... Ok. Eu não sei exatamente o que está causando isso. Mas tá bom. Ah, me pergunto se... A caixa média invisível vai ser uma piada pelo jogo inteiro. Ou se somente para esse segmento. A proposta do parabéns! Finalmente! Aquele inimigo encontrou um lugar no qual... É... Ok. Esperar ali não é a melhor ideia do mundo. Oh! Uau! Sério o jogo? Vai me deixar tão pra trás aqui? Ok. Uh... Rain Flush, então. Então, eu estou simplesmente caindo e atravessando o chão excessivamente aqui. Isso não me deixa feliz, mas eu vou simplesmente utilizar o Rush para ignorar boa parte das coisas, porque isso seria o ideal. Sim, tipo aqui. Não, quer saber? Eu acho que o Rush Jet é potencialmente mais perigoso. Ah, eu não sei. Eu vou tentar. Sim. Sabia que eu ia levar uma pancada ali, mas tudo bem. Ok, novamente, Rush Jet nos leva para a vitória sem pancada desse mês. Ok. Não, sério, como é que você fez as escadas não funcionarem aqui? Qual foi a proeza que resultou nesse resultado? Eu não sei, mas... Oh, quer saber? Talvez fogo seja uma boa ideia aqui. E o problema é que... Você bate no teto, o jogo não te dá tempo suficiente ali. Hum, aquela é uma parte esquisita da fase. Definitivamente. Eu poderia ter utilizado fogo vertical ali, mas não. O que é que eu faço ali? Tipo... Eu simplesmente não sei qual seria a melhor coisa para aquele... Peraí, talvez... O escudo de fogo parece ser suficientemente razoável para o que eu estou precisando, então... Ok, deixa eu tentar utilizar o escudo de fogo ali. Vai ser um bom resultado? Eu não sei. Mas eu tentarei. Certamente eu tentarei. Vai ser um sucesso ou não? Eu não sei. Posso simplesmente ficar olhando de um lado para o outro sem certeza do que fazer. Ou posso utilizar o Rochette. Sim. Ou eu posso utilizar o Rochette. Oh, b****. Tem tantas coisas que eu posso fazer aqui. Ok. Eu posso simplesmente fazer isso. Ok. Tudo bem. Aquilo... Sei lá. Parecia uma parte mais complicada do que todo o resto, mas... Eu fiz funcionar. E agora nós temos o Jarman. É, eu percebi que até agora a gente não teve nenhuma música horrivelmente difícil aqui. O que é notável. A impressão minha ou a cor do Jarman não está particularmente correta aqui. Sei lá. Parece que ele está claro demais. É impressão minha. Ou o quê? Eu não sei. Eu estava preparado para ele decolar ali e ele não decolou. Ele simplesmente ficou lançando hélices na minha cara. Isso foi um desempenho meio que ridículo contra ele, mas, ei, parabéns. Isso foi o que foi. Ainda faltam duas fases para a gente encerrar tier 2, mas eu vou encerrar aqui de uma maneira ou de outra. Bela piada. Bela piada. Bela piada. Bela piada.